Neste sábado em Supercine Você quer me confessar alguma coisa? Ele descobriu que sua mulher viveu um romance proibido durante muitos anos Havia alguém e ela tinha um amante Quem é eu? E agora só pensa em uma coisa Se vingar desse misterioso homem O nome dele é Ralph Quero falar com ele Depois matá-lo O Amante, filme inédito com Lianison e Antônio Bandeiras Neste sábado, depois de Zorra Total Em Supercine Em Supercine